Olá meninas, tudo bem? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é para falar com vocês um pouquinho sobre batom metálico. Sim, é mais uma tendência que está voltando, né gente? Depois do batom marrom, agora são os batons metálicos. Só que com a diferença de que os batons metálicos que a gente tem visto hoje, eles têm vindo com esse brilho metálico, porém com acabamento opaco. Eu tenho algumas opções para mostrar para vocês aqui e vamos conversar um pouquinho. Eu confesso que no começo eu estranhei um pouco também e a gente torce um pouquinho para o nariz, para tudo aquilo que é novo. Mas depois de ver vários swatches na internet e ver várias pessoas usando, a gente acaba se empolgando também. Então, eu tenho aqui algumas opções porque eu realmente me empolguei e a gente ainda vai ver muito. Eu acho que é uma tendência que está chegando assim com bastante força no mercado. De batom nacional, eu tenho só um para mostrar para vocês aqui, que é o batom Taylor da Tracta. Ele tem um tonzinho metálico, mas muito suave. Eu não sei se vai conseguir captar aí na câmera. Deixa eu pôr ele aqui. Ele tem uns brilhinhos bem sutis. Vamos ver se vai. Vou esperar ele secar um pouquinho, que acho que talvez dá para ver melhor. Ele tem uns brilhinhos bem, bem, bem sutis. Então, assim, se você está procurando um batom que tenha um leve brilhinho, mas não quer nada muito chamativo, eu acho que esse aqui é uma boa opção. Eu sei também que tem algumas marcas já lançando esses batons líquidos metálicos. Tem a loja Mais Vaidosas, que tem uma coleção própria de batons líquidos com essa proposta. Que é o... Tem, se não me engano, três cores com esse acabamento metálico. Efeito metálico de acabamento mate, né? Mas eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas é uma marca que eu sei que tem esses batons. E quem vai lançar em breve também uma coleção com esse tipo de batom metálico de acabamento mate é a Bruna Tavares com a T-Blog. Ela já está com... Se não me engano, ela está desenvolvendo cinco cores. Tem duas que já estão aprovadas, então faltam as outras três ainda. Então pode ser que demore um pouquinho ainda, mas é uma marca também que está investindo em... Em tendências novas, né, gente? A gente vê esse tipo de coisa muito lá fora, mas a gente vê que tem algumas marcas que se preocupam em trazer novidades aqui para o Brasil. Então, um caso a mais vaidosos já trouxe. A Tracta tem esse daqui que tem esse leve toquezinho metálico. Ele não chega a ser metálico, mas ele tem um pouquinho de brilho. E agora a T-Blog, né, junto com a Bruna Tavares aí, trazendo também uma coleção bafônica. Tá? Aí as outras opções que eu tenho para mostrar para vocês aqui são batons importados. Eu vou começar com esse que eu estou usando, gente, porque eu estou apaixonada. Peraí que eu estou com o dente sujo. Eu estou apaixonada por esse batom. Olha isso aqui. Olha, gente, isso não é a coisa mais linda. Esse batom aqui é da Doze of Colors. A Doze of Colors lançou um kit com três batons com esse acabamento, tá? Metálico, efeito mate. E eu não resisti, né, gente? E pedi o kit. Então, está aqui. Chegou para mim a agorinha recente. E esse que eu estou usando é o Corset. Ele é um tom de vinho bem fechado e fica divino, divino nos lábios, tá? Maravilhoso. A outra cor que vem no kit é a Scarlet Lace, que ele já é um tom de vermelho. Vamos ver se a câmera vai pegar. Ele é vermelho, mas ele tem uns brilhinhos levemente rosados. Não sei se a câmera está mostrando, gente. Eu vou fazer um swatch aqui para vocês. Espera aí. Então... Eu vou pôr o... Esse que eu estou no lábio aqui do ladinho também. E vou pôr o vermelho agora para vocês verem. Ele tem um brilhinho lindo. É esse daqui, ó. Ó, esse aqui é o que eu estou no lábio. Que eu corsei. Eles estão molhadinhos ainda aqui. Mas daqui a pouquinho seca. É um vermelho lindíssimo também. E a outra cor que tem é o Teddy. Que é um marrom, gente. Para vocês verem como o marrom veio para ficar, né? E agora, além de marrom, o batom também é metálico. Gente, esse batom aqui é babado. Fica lindo também. Olha só. Gente, olha. Olha isso aqui. Se não é lindo. Então, tem esses três aqui. Outro que eu quero comentar com vocês é um... Produto recente lançado também. Pela Lime Crime. Que lançou uma linha de batons. Dessa vez não é líquido. É embala. Que são os... Como é que é o nome, gente? Ui. Peerless. Peerless. Aqui, ó. Ó. Peerless. Tá? E essa cor que eu tenho aqui é a Third Eye. Ó. Third Eye. E esse batom, ele tem essa pegada metálica também com acabamento mate. Só que, porém, ele embala. Olha essa embalagem, gente. Isso não é a coisa mais linda. E ele tem um tom também mais puxado pro vinho. Vermelho mais escuro, ó. Vou colocar aí do ladinho aqui. E o acabamento dele é bem metálico também, ó. Tá vendo? Mas ele também fica bem sequinho nos lábios, tá? E as outras opções que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é da marca LA Splash. Que são batons, assim, fantásticos. Duram muito, 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 muito os lábios. Eles são todos à prova d'água. Então, a duração deles, assim, é incrível. Só que eles se dividem aqui em duas... Vamos ver. Duas... É, são duas categorias. Que eu encontrei que tem esses brilhinhos, tá? Porque a LA Splash tem três linhas de batom. Tem a Lip Couture, tem a Studio Shine Lip Lustry e tem a Smitten Lip Tint Mousse, tá? Então, eu tenho aqui quatro cores pra mostrar pra vocês também. O primeiro deles é esse aqui, que tem essa tampinha rosa, ó. Que é o Lip Tint Mousse mesmo. E essa cor aqui é a Raven. A Raven, ela também é um tom de vinho bem escuro. E ele tem os brilhinhos, mas ele não chega a ser metálico, tá, gente? Ele tem um pouco de brilho. Tipo uns glitterzinhos. Aí, dependendo de como bate a luz, dá pra ver. Eu não sei se vai pegar aqui na câmera. Mas, dependendo de como bate a luz, dá pra ver. Fica maravilhoso nos lábios também. Ele tem uma cobertura super boa. Pigmentação excelente. O próximo é esse daqui, que é o Studio Shine Lip Lustry. Esse aqui, ele já é um pouquinho mais metálico. Não sei se vai dar pra vocês verem aí também, ó. Ele é um cintilantezinho mais suave também, tá? Essa cor aqui é a Venus. Vamos por embaixo aqui. Então, ele dá um efeito mais sutil também. Não é nada muito, ó. Ele tá molhadinho ainda. Daqui a pouco seca. Vai dar pra ver um pouco melhor. Aí, tem esse daqui, que é na cor Hestia. E esse aqui, gente, é a coisa mais linda desse mundo aqui. Ele é um nude, mas como vocês podem ver pelo reflexo dele aí, ele tem um brilho dourado. E fica maravilhoso. Maravilhoso. Então, é aquele nude com emoção, sabe? Tem um toquezinho a mais. E, gente, esse batom aqui é lindo, 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 lindo. Tá molhado ainda, mas acho que a hora que secar vai dar pra ver melhor. E o último que eu quero mostrar pra vocês é o Evil Queen. E esse aqui, ele tem uns brilhinhos meio lilás, ó. Tá vendo? Então, conforme mexe, aqui dá pra ver, ó. E esse aqui é lindo também. Aqui, ó. Então, eu vou esperar esses outros secar aqui, pra gente poder mostrar direitinho. Então, é... Tem várias opções aí, se você quer uma coisa mais chamativa mesmo. Esses da Dose of Color são bem metálicos mesmo. E os outros que eu mostrei... Esse da Lime Crime também tem já um efeito bem metálico mesmo. E os outros que eu mostrei pra vocês, o da Tracta e esses últimos da L. Splash, já tem um brilho mais discreto. Então, se você não quer aquele batom super metálico, pode investir em um desses, que tem só um leve toque de brilho. Pra sair um pouquinho da mesmice também, né, gente? Pra ter um pouquinho de tempero aí. São opções bacanas também. E como eu falei, se você quer uma opção bem metálica, mas não quer gastar muito, porque o batom da Dose of Colors não é barato. A gente sabe disso. Então, você procura na Mais Vaidosas, porque tem batons com esse efeito bem metálico também. E parecidos com esses aqui da Dose of Colors. Vamos ver se vai dar pra vocês verem agora. Eu vou fazer o seguinte também, pra vocês poderem ver todas as cores nos lábios, como que fica. Eu vou deixar passando aqui no final do vídeo, tá, um slide com todos os batons nos lábios, tá, com foto de todos os batons nos lábios. Que eu acho que dá pra ver melhor, de repente, em foto, porque a gente consegue achar uma luz bacana pra fotografar. Então, eu vou deixar passando as fotinhos aqui de todas as cores, pra vocês poderem ver o efeito que realmente elas deixam nos lábios. Esse aqui vocês conseguem ver agora, porque eu já tô com ele no lábio, que é bem metálico mesmo, né, gente? Olha. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada. Linda, né, gente? Tá? Então, vamos combinar isso. Vou deixar passando aqui pra vocês, que assim vocês conseguem ver, ok? Tchau. 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 E é isso, gente. Gente, então, eu não sei se vocês estão gostando dessa tendência. Me contem aqui embaixo, nos comentários, se vocês gostam desse tipo de batom metálico, se vocês têm vontade de ter, se vocês têm algum aí também pra me indicar, ok? E se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei pra mim, me dá um joinha aqui embaixo. Assim, você me ajuda na divulgação do vídeo. Se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, porque inscrito recebe os vídeos em primeira mão, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.